Figueirense buscando aí a segunda vitória consecutiva dentro da competição e a equipe do Juventude querendo entrar no G4, a equipe do Juventude também tem vinte e sete pontos, quinto colocado, né? Tem vencendo a equipe do Figueirense, claro, vai torcer por uma derrota da equipe da Ponte Preta que já aconteceu, então não precisa mais torcer, basta fazer a parte dele pra entrar no G4, terminar essa rodada dentro do G4. Vamos fazer o primeiro contato, lá também está o nosso repórter, o Márcio Coral, trazendo as primeiras informações deste duelo entre Figueirense e Juventude. Alô, alô, Márcio Coral, muito boa tarde.